Uma forma de tabagismo que tem atraído muitos jovens brasileiros por causa dos aromas, do ritual que envolve, motivou um alerta dos médicos. Um estudo comprovou que os narguileis ou narguiles são mais perigosos para a saúde do que o cigarro comum. A fumaça com vários aromas. Frutas vermelhas, menta. Tem sensazinhas, né? E tem de fruta, assim, sabe? Moranga, essas coisas. A peça, que parece um vaso, recebe carvão em brasa para queimar o fumo aromatizado. A fumaça passa pela água e sai por uma mangueirinha, direto para o pulmão do fumante. Uma pesquisa mostrou que o uso do aparelho de origem oriental virou hábito para 37% dos jovens fumantes na cidade de São Paulo. Muitos são menores, como este menino de 15 anos, que usa em casa. Minha mãe, às vezes, fumou comigo e meu pai está falando para com isso, não faz mal. Ah, assim, eu acho que não faz tão mal até porque você não traga, né? O mal que o cigarro provoca no organismo já é bem conhecido, mas pouca gente sabe que a fumaça produzida neste aparelho é ainda mais perigosa. O tabaco colocado aqui dentro, quando queimado, libera as mesmas substâncias tóxicas, mas numa concentração bem maior do que as que o fumante comum está habituado a inalar. Um estudo da Organização Mundial de Saúde mostrou que uma rodada de narguile, ou narguilê, como alguns costumam chamar, equivale a fumar até 100 cigarros. Essa espécie de cachimbo d'água tem 100 vezes mais alcatrão, 4 vezes mais nicotina e 11 vezes mais monóxido de carbono que um cigarro comum. Infelizmente, muitos adolescentes acreditam que a água vai purificar, vai tirar os metais pesados, e isso não é uma verdade. E a médica ainda alerta para um perigo extra. O grupo, quando fuma, costuma compartilhar a piteira. E isso para a saúde pública também é grave, porque os níveis de contaminação por tuberculose, por herpes labial e por hepatite aumentam. No estado de São Paulo, desde 2009, a venda do aparelho é proibida para menores de 18 anos. E a Anvisa quer impedir que fumos e cigarros aromatizados cheguem às mãos dos consumidores. Uma maneira de tornar o tabagismo menos atraente para os jovens.